Na primeira lavagem meu cabelo já ficou outro, ficou toda aquela aspereza que tava. Olha a quantidade de sujeira que tinha nessa água, gente, claro que o cabelo ia estar horrível. Olá, meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que andou acontecendo aí com o meu cabelo. Vocês notaram que eu dei uma sumidinha nas resenhas aqui do canal, porque eu cheguei até a comentar com vocês lá no Instagram que o meu cabelo tava, tipo assim, não importava o que eu tava fazendo, nada tava dando certo, as minhas pontas estavam muito ásperas. E ele tava assim, com essas pontas todas espigadas, porque eu usava produtos que eu já estava acostumada a usar e mesmo assim não dava resultado, nada que eu tava fazendo tava funcionando. E vocês sabem que eu cuido muito do meu cabelo, né, meninas? Eu uso produtos de muita qualidade, eu invisto realmente no tratamento do meu cabelo. Vem de todos os produtos que eu uso, as máscaras maravilhosas. Eu ainda consumo multivitamínico pra fazer aquele tratamento de dentro pra fora. Então eu garanto, sabe, uma blindagem do meu cabelo, de todas as partes, pra não passar por esse tipo de coisa. Então quando acontece uma coisa assim que nada resolve, eu já percebo que tem alguma coisa errada. E dessa vez, mais uma vez, foi um problema com a água, que é o que eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje, como eu fiz pra resolver, porque sim, já resolvi, já consegui, o cabelo já voltou praticamente ao normal. E já que eu falei de tratamento de dentro pra fora, deixa eu entrar aqui rapidinho pra te falar que blowgames, que é o multivitamínico que eu consumo há mais de 4 anos, que tem todas as vitaminas que o meu cabelo, o seu cabelo precisa, pra crescer mais forte, com mais brilho, mais saudável, menos quebra. Quero te falar que blowgames, que é esse multivitamínico maravilhoso, ainda por cima delicioso, tá com uma promoção imperdível pra você aproveitar, que é o Super Blow Day. Na verdade, é 9 do 9, né, dia 9 de setembro, mas eu tô aqui pra antecipar essa promoção, 55% de desconto, vou deixar pra vocês aqui embaixo o link promocional, que ele já entra com esse desconto embutido, ou você pode também acessar e usar o meu cupom de desconto, que ele vai te dar esses 55% off. Cada pote desse, gente, vem com 60 dias de tratamento, então você tá levando o dobro por menos da metade do preço. E tem mais, você comprando um kit de tratamento, você ainda ganha um mimo surpresa. E nos kits, a partir de 180 dias, você ganha um pote extra de blousinha. São vários sabores pra você escolher, esse que eu vou comer aqui hoje é o de framboesa. Eu amo todos os sabores, gente, eu tenho todos. Vou deixar o link aqui embaixo, aproveita. E aí, assim, meu cabelo começou a ficar horrível de novo, muito áspero, parecia que produto nenhum tava fazendo efeito, e aí eu me toquei que o filtro já devia tá muito sujo, que já tinha muito tempo que eu tinha colocado. O vídeo de hoje vai ser pra te dar uma atualização sobre o filtro que eu coloquei no meu chuveiro, e também pra te falar que aquele filtro é uma enganação. Aí eu fui procurar o filtro pra comprar, e aí eu tive uma ideia de abrir o filtro, que eu queria ver o que que tinha lá dentro. A promessa que eles fazem é que tem 20 camadas, 15 camadas filtrantes, né? E aquilo tudo coloridinho lá. Na verdade, gente, o filtro que eu abri, e eu tenho dois comprados em dois locais diferentes, eu abri os dois, gente, só tem carvão ativado lá dentro. Só que a parte boa é que o carvão ativado realmente é um ótimo filtro pro cabelo, tá? Tanto é que o carvão tava cheio de partículazinha de ferro, não sei se era ferro, cobre, enfim, ele tava cheio de partículas de metal. Ele realmente consegue fazer com que o metal, fazer o metal aderir nele, sabe? Então ele tira, ele sequestra muito o metal da água. O carvão ativado é utilizado inclusive em aquários pra poder fazer essa filtragem química e tirar várias coisas, dentre elas o metal pesado. Tira 100%? Não, né, gente? Não tira, mas diminui bastante. Prova tá aí, né, esse monte de ferro misturado ali no carvão. E aí eu tive a ideia de fazer o quê? Comprar carvão ativado, não é caro, porque como eu falei, vende pra aquário, né? Então comprei carvão ativado, enchi os filtrozinho, fechei de novo e coloquei no chuveiro. Achei que já ia me ajudar muito. Mas como eu comprei muito carvão ativado, que só vende em quantidade grande, 1kg, 2kg, eu resolvi fazer essa trouxona de carvão ativado e colocar dentro da caixa d'água. Eu fiz uma trouxa porque daqui uns 3 meses eu vou tirar, né, jogar fora e colocar um carvão novo. Mas eu achei que fazer essa trouxa, colocar dentro da caixa d'água também ia me ajudar bastante. Eu tenho, além dos filtros que eu uso no chuveiro, eu tenho um filtro antes da caixa d'água pra poder eliminar impurezas e tal, até porque como eu falei, a minha água é uma água de poço artesiano. Então esse tipo de água de poço costuma ter muito metal. E aí eu uso esse filtro, né, pra filtrar antes de chegar na caixa d'água, mas aí essa questão do metal, esse filtro não tira. Então eu achei que seria uma boa ideia colocar dentro da água, da caixa d'água também e ele ficar ali, né, absorvendo. Eu só joguei essa trouxa lá dentro, tá? E deixei ela, vou deixar ela lá fazendo serviço. Como é que a gente sabe se deu certo ou se não deu certo? Na primeira lavagem meu cabelo já ficou outro. Já mudou muito, já ficou muito diferente, já tirou toda aquela aspereza que tava. Então assim, eu sou a prova viva que realmente a água faz muita diferença no cabelo. Como eu comentei com vocês, aqui já tá com a água lavada, com a água nova, tá? Olha a diferença que o cabelo tá, gente, pra aquele videozinho que eu tinha gravado pra vocês e também no Instagram que eu mostrei reclamando. Enfim, eu tinha até comentado com vocês uma vez, né, que na minha adolescência eu tinha muito esse problema do cabelo ficar assim, sabe? Eu achava meu cabelo muito duro. E aí eu me casei, me mudei e o cabelo mudou, sabe? O cabelo mudou da água pro vinho e eu achava que era uma questão de idade. Falei, ah, o cabelo muda, né, lá pros vinte e poucos anos. Mas não era. Era porque na casa da minha mãe também era água de poço. Então provavelmente já era o metal, e eu fazia química, né, no cabelo, fazia alisamento. Então provavelmente já era o metal que tava ali deixando meu cabelo, sabe, estático. Daquele jeito, porque eu realmente percebi que o cabelo mudou muito. E agora voltou a acontecer isso de novo, né? Então é isso, meus amores. Espero que você tenha gostado. Fica aí de dica pra vocês, né, se você puder fazer essa adaptação. Caso você esteja passando por esse problema também. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.